Hello there! Estamos começando uma série de vídeos novos no canal onde iremos analisar todos os episódios da primeira temporada de The Mandalorian. Todas as referências, todos os easter eggs, todas as criaturas da primeira série live action de Star Wars. Então já senta aí, fique bem confortável, pegue o seu leite azul de banta e vem comigo para uma galáxia muito, muito distante. Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal do Mando, notícias, teorias e curiosidades de filmes e séries de Star Wars. Se ainda não é inscrito, aproveite e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, deixe seu like aqui, ajuda demais a gente e siga a gente também lá nas redes sociais, arroba o Mandaloriano. Hoje iremos analisar o primeiro episódio da primeira temporada, então fica aqui o nosso aviso de spoiler. Entraremos em alguns detalhes do episódio, então se você ainda não viu, é melhor ficar por aqui para não ter nenhum spoiler. Começando, a gente já pode ver que a série volta às origens do que inspirou George Lucas na criação de Star Wars. O cinema asiático dos samurais de Akira Kurosawa e os westerns dos faróis dos americanos, estrelando o nosso querido Clint Eastwood. A série começa com o Mando caçando sua recompensa, no caso é o Mifron. Ele está aqui numa cantina e está sendo ameaçado por um quarry, que é uma espécie do planeta Moncala, o mesmo planeta da espécie do almirante Akbar. Nessa cena eles estão falando o Huttese, que é a língua natal de Jabba, o Hutt. Com a entrada de Mando, a gente escuta pela primeira vez a trilha que foi composta por Ludwig Gerson, que fugiu totalmente do que a gente estava acostumado com o John Williams e trouxe algo mais tribal, assim, bem diferente. E acabou fazendo uma trilha muito original e icônica. Passando aqui, eles perguntam se a armadura do Mando é feita de Beskar. O que é o Beskar? O Beskar é um dos metais mais resistentes do universo de Star Wars. Ele aguenta até um golpe de sabre de luz e ele é típico dos mandalorianos. Eu tenho um vídeo falando somente disso, um pouco mais da cultura mandaloriana, estou deixando aqui em cima para vocês conferirem. O Mando chega aqui para o seu alvo, pode levá-lo quente ou gelado. Isso é paralelo com a famosa expressão de Western, posso levá-lo vivo ou morto. Mas no final ele leva literalmente gelado, congelando ele em carbonito. Aqui eles pedem a nave para um Kubatsu, que a chama usando uma falta, referência direta ao episódio 4, onde tinha um espião imperial da mesma espécie dele. O Speeder chega e está sendo pilotado por um droide e nós descobrimos que o Mando odeia droides. E nós vamos saber o porquê um pouco mais para frente na temporada. Isso é um paralelo bem legal também com o episódio 4 novamente, em que o Barman não servia droides na cantila de Mos Eisley. Então chega um motorista humano como opção. E mais tarde ele é devorado por um Ravnak, que é essa criatura que parece uma mossa gigante. O Mando usa sua arma para dar um choque nessa criatura e soltar a nave das suas garras. Isso também é uma referência, só que dessa vez, pasmem, ao especial de Natal de Star Wars, que marcou a primeira aparição do Boba Fett em desenho animado. E ele usava uma arma igualzinha a essa do Mando, e também usou contra um dinossauro que saía do lago. Eles escapam e o Mifro começa a andar pela nave do Mando, e diz que gostaria de estar livre para o dia da vida. Todo bom fã de Star Wars sabe que o dia da vida é uma referência direta ao especial de Natal. Quem imaginou que The Mandalorian ia fazer referência ao especial de Natal? Logo depois, vemos algumas vítimas do Mando que foram congeladas em carbonita. Fomos apresentados a essa técnica lá em O Império Contra-Ataca. Vemos até um personagem da mesma espécie do grito. Um goldiano. Mando retorna seus capturados para Griff Carga, vivido por Carl Weathers, e eles conversam como os clientes andam pagando a baixa do normal, pela baixa dos créditos imperiais, já que o Império acabou de cair. Sendo assim, o Mando aceita um pagamento pela metade em Mon Calamari Flan, e é o dinheiro de Mon Cala, que já falamos mais cedo. Nessa hora, vemos algumas espécies conhecidas, como mais um goldiano, da espécie do grito, trem do oceanos, decisão da espécie do bosque, que conhecemos no Império Contra-Ataca, Jawas, que são super conhecidos no universo de Star Wars, e até o macaco quackiano, da mesma espécie do Salacious Crumbs, lá do Retorno do Jedi. Falando em episódio 6, ao chegar no esconderijo do cliente, mando recepcionado por este droide, que vimos lá no Palácio de Jabba. Além disso, temos a aparição do meu droide favorito de todos os tempos, o Gomp Droid. Conhecendo o cliente, notamos que ele usa o brasão imperial, mesmo que o Império acabou de ter sido derrotado. E seus Stormtroopers têm o uniforme bem sujo e usado. O cliente oferece Beskar como pagamento para o mando. Nessa época de Star Wars, o Beskar está completamente escasso, já que o Império causou um grande expurgo lá em Mandalore e acabou ficando com muito Beskar para eles mesmos. Depois disso, ele vai até o esconderijo mandaloriano, que fica no subsolo, e ele acaba passando por uma figura do mitossauro, um animal que costumava dominar o planeta de Mandalore, mas acabou extinto pelos guerreiros Tomp, liderados pelo Mandalore o primeiro. Esses animais são o símbolo do Mand-alor, o líder da nação mandaloriana. Depois vemos a Ferreira usar o Beskar para forjar uma ombreira nova para sua armadura. Enquanto a Ferreira forja, temos um flash de um flashback do passado do mando. Depois, mando viagem em busca do seu alvo, mas chegando no planeta, ele é atacado por Blurks. São criaturas que apareceram pela primeira vez em Ewoks, Batalha por Endor, e foram feitas em grande parte em stop motion. Ele é salvo por Quill, um Agnott, que é dublado por Nicknott. Vimos os Agnottes em Império Contra-Ataca pela primeira vez, trabalhando na fornaça da Cidade das Nuvens, e quase perretendo o C3 pelo. Mandu finalmente chega na vila para encontrar o seu alvo, mas um droid caçador de recompensas já chegou antes. É um modelo IG-11, interpretado por Taika Waititi, bem parecido com o IG-88 que vimos lá no Império Contra-Ataca. Uma curiosidade sobre esse droid, a cabeça dele foi improvisada como uma das chopeiras do bar em Mos Eisler. Mais pra frente, quando ele ameaça se autodestruir, ele revela um termo detonador, bem parecido com aquele que vimos no Retorno dos Jedi. Depois de metralhar todo mundo e atirar no IG-11, mando encontro um bebê da mesma espécie, o Yoda. E assim, terminamos o episódio com uma bomba, que pegou um mundo de surpresa, que remete muito ao Lobo Solitário. É uma série de mangás japonês, que acompanhava as aventuras de um espadachim solitário, e seu pequeno filho em busca de vingança contra a máfia. Bom, essa foi a nossa análise para esse episódio de The Mandalorian. Comente aqui embaixo se deixamos passar algum detalhe ou referência, e caso queira ver a análise dos próximos episódios, eu criei uma playlist com todos eles aqui em cima. Como sempre, muito obrigado por acompanhar o vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais vídeos de Star Wars. E deixe seu like aqui para dar aquela ajudinha ao canal. Obrigado e até a próxima. This is the way.